Mais uma da série, a gente sabe que acontece, mas nunca se perguntou por quê. Por que que quando a gente faz uma atividade física muito intensa, a nossa respiração fica mais ofegante? Quanto mais intensa a atividade física, mais ofegante fica a respiração. Qual que é o real objetivo disso? Você vai dizer, ah, é pra pegar oxigênio. Beleza, mas pra que pegar oxigênio? A gente precisa desse oxigênio para produzir ATP. ATP é a nossa moeda energética. Quando a gente faz atividade física, a gente gasta muito ATP e a gente não tem ATP estocado. Então, ao mesmo tempo que a gente começa a gastar mais ATP, a gente precisa fabricar mais ATP. E o processo de fabricação de ATP, a respiração aeróbica, precisa, lá no finalzinho do oxigênio, senão o processo para, o processo é interrompido. Por isso que nós precisamos respirar mais intensamente. Então, olha só, o nosso organismo estimula os movimentos respiratórios e a gente respira mais ofegantemente e também estimula o batimento cardíaco, que o coração bate mais acelerado. E aí o oxigênio chega mais rapidamente nos alvéolos pulmonares e as nossas hemácias levam mais rapidamente esse oxigênio até as células. E lá, o oxigênio é usado para fabricar o ATP. Beleza, galera? E uma última pergunta. E o que que vira esse oxigênio no final desse processo, hein? Vira água, vira água. Até mais, um abraço. Ah, não esqueça de passear no meu feed, tá? Tem muita coisa interessante lá. E você pode encontrar curiosidades da biologia e muito conteúdo sério e importante para a sua prova. Inclusive, um curso de genética para você que quer ser fera em genética. Não deixe de visitar o meu feed. Bom passeio. Até mais.